Como é que a minha pitaya se desenvolveu super bem aqui na garrafa pet Chegou a hora de eu tirar ela aqui dessa localidade aqui Então vamos lá para a lista de materiais Você vai precisar de um pneu de bicicleta Barbante ou sisal como eu estou usando aqui Eu estou usando aqui aquele prego 17x21 Tesoura, uma cegueta Um vaso que eu estou usando aqui é de 20 litros Material de drenagem da sua preferência Essa terra aqui eu utilizei 35% de areia grossa E 65% de terra preta E uma ripa de 2,5 metros E mei E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora como eu não tenho cinzas, eu vou jogar um pouquinho de calcário com um adubo para corrigir o pH do solo. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou fazer algumas podas aqui para direcionar o crescimento dela igual eu falei e fazer ela produzir muito mais. Então... Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês aí o resultado. Lembrando, pessoal, que eu gastei para fazer tudo isso aqui apenas R$20. Essa madeira eu achei na rua, o pneu eu pedi em uma loja de bicicleta. O vasinho aí eu paguei em torno de R$16 e o resto eu comprei de prego para poder fazer. Então eu vou mostrar aí para vocês como ficou maravilhoso. Se ela gostava muito desse lugar, eu coloquei ela no mesmo lugar, está vendo? Então ela está aqui compondo com as minhas plantas. Agora a terra dela está bem mole mesmo, muito bem drenada. Como você pode ver, não ficou nenhuma água aí presa. Você vê onde que ela estava aí e o novo sistema dela. E fica muito bonito. Para mostrar para vocês três meses aí depois do plantio, como ficou o resultado. Você pode ver que eu já tenho diversas outras mudinhas aqui para me replantar também. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Não esqueça de deixar o like, pois esse vídeo aqui dá muito trabalho. E acione o sininho para você não perder nenhuma das novidades aqui do canal do Cantinho de Casa. Então um ótimo final de semana para vocês. Excelente Páscoa. Aquele abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.